Fala, meu povo, beleza? Nesse vídeo iremos tratar da questão 2 do exame de suficiência 2022.2, prova azul. Vamos lá? Segue a questão. Uma empresa comercial apresentou os seguintes saldos em suas contas de resultado, ou seja, todas as contas que aqui estão têm que ser contas de resultado para fim de apuração da DR. Considerando exclusivamente as informações apresentadas de acordo com a lei 6.404, os valores da receita líquida e o lucro bruto evidenciado na DR em 31 de 12 de 2021 corresponde respectivamente a... Beleza. Vamos lá? Vamos montar aqui a nossa DRzinha. Receita bruta, receita líquida, lucro bruto e lucro líquido. Da receita bruta para a receita líquida, nós temos abatimentos, devoluções, importe sob venda... O que é esse abatimento, professor? Esse abatimento, gente, são os chamados descontos incondicionados. Ou seja, qualquer pessoa que lá for na loja, enfim, a prestação de serviço, pode obter esse desconto. Não está associado a algum outro fato. Beleza? E... Da receita líquida para o lucro bruto, nós tiramos o CMV. Aqui entram as demais despesas e possíveis receitas, outras receitas operacionais. Sabendo isso, nós fizemos isso aqui. O que a questão pede? Ela pede a receita líquida e o lucro bruto. Atentem que a receita líquida é o primeiro valor, o lucro bruto é o segundo, obviamente, e não há igualdade dentre as alternativas. Logo, chegando ao valor da receita líquida, nós já conseguimos resolver a questão e ganhamos tempo. Vamos lá? Vamos aqui, marcar aqui. Cadê a receita bruta? Receita bruta está aqui, a receita de vendas. Vendas canceladas, então, diminui. Pronto, vendas canceladas. 6,4 mil. Aqui já foi, aqui já foi. PIS sobre faturamento, 2,080. ICMS sobre venda, imposto sobre venda, 57,600. Descontos condicionados. Descontos condicionados, olha só, aqui está a pegadinha da questão. Se são condicionados, recebe tratamento de despesas, tá? Ou seja, não impacta a parafis de receita líquida. Ele vai vir aqui embaixo, descontos condicionados, vem aqui embaixo. Despesa com desconto condicionado. Vem aqui embaixo. Então, não nos interessa esse valor. Esse valor não nos interessa. CMV, ele vai vir aqui embaixo, mas está tentando localizar somente a receita líquida. Então, por hora, não iremos utilizá-lo. Vamos deixar ele circular aqui, porque para fins de lucro bruto, nós precisamos descontar esse valor. Comissões sobre venda e despesas, não nos interessa. Cofins sobre faturamento, esse entro. Vamos lá. 9,600. E abatimento sobre venda, 12 mil. Percebam que aqui, esses 2,80, 57 e 9,600 são chamados de importes sobre venda. Esses 6,400, vendas canceladas. Chamadas também de devoluções. E esses 12,000 são os abatimentos, são os descontos incondicionados. Incondicionados. Abatimentos. Pronto. Feito isso. Cadê a calculadora? Vamos lá. 320, menos 6, 400. Menos, opa. 2,80, menos 57. 9,6 e menos 12. 332, 320. Aqui. Chegamos a 333, não. 232, não é isso? Isso. 232, 320. 62, 320. Gabarete letra A. Vamos lá, achar agora aqui o segundo valor, o lucro bruto. Desse valor, basta tirar o CMV. Lembra que eu falei aqui para vocês? Da receita líquida para o lucro bruto somente, deduz o CMV. Temos a calculadora. Menos, menos 145, 87,320. Indubitavelmente, gabarito letra A. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima questão. Tchau. 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 Tchau.